Eu sempre achei que eras tu Tu sempre achaste que era eu Sempre achámos que éramos os tais Que se encaixam perfeitamente Das noites de Brooklyn e Libertans Sempre achei que mesmo sendo Tão novos íamos crescendo E lá no fim éramos nós Estranhávamos a caminhoneta Às noites de Brooklyn e Libertans Não é que eu não tentei a maré Não é que eu esteja afrontado E tu sabes, tu sabes É só que eu posso ver-nos a morrer Quantos magos ser Feliz nas noites de Brooklyn No escandelabro barato Lembras quando foi pendurado E nós viamos Rocky IV Aquele que os buços marcaram Adoro cabelo da Bridget Chamava-te meu campeão Como se já tivéssemos ganho E a abri a alfima Se vai estar adormecendo Nas nossas lágrimas Noites de Brooklyn e Libertans Não é que eu não te queira amar Não é que eu esteja afrontado E tu sabes, tu sabes É só que eu posso ver-nos a morrer Quantos magos ser Feliz nas noites de Brooklyn Encontrei um par antigo de chás Na minha mala do nosso apartamento Como é que foram lá parar Quero ver-te lá Eu quero que funcione Não pentei o meu cabelo E as minhas pernas estão soltas De mais de sete anos No romance azarado Quero uma última noite lá Um caso nas noites de Brooklyn Não é que eu não te queira amar Não é que eu esteja afrontado E tu sabes É só que eu posso ver-nos a morrer Quantos magos ser Feliz nas noites de Brooklyn Não é que eu não te queira amar Porque eu realmente tentei Só quero estar contigo Mesmo sendo só uma noite em Brooklyn Beber uns coisos contigo Tu reagimos verdadeiramente Talvez depois dizes as verdades Uma noite de Brooklyn 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 Procidou-se 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 Obrigado.